A gente está na Gangue X, camisaria, que a gente vai mostrar tudo aqui pra vocês. Olha gente, ele trabalha com muita variedade, ele trabalha assim ó, com essas bermudas escamadas, que fica de quanto elas? 17. 17 reais. Ela vende que tamanho, ó, ela tem bolsinhos assim, nas laterais, tem um cadastro aqui que regula, M, G, 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 P, M, G, 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 fica 17 reais. Aí tem ele estampado com várias cores também de estampa, né? Aí também trabalha assim, com moletom, moletom fica de 15 reais, 15 reais. Veste também tamanho, P, M, G, 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 P, M, G, 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 ó gente, também, ele vem com o bolsinho na lateral. Esse aqui é o moletom franelado mesmo, moletom original, né, ele? Ele é original, viu gente, ó, pra vocês tá vendo, ó, ele é todo franelado mesmo, tá vendo? Ele é um moletom mesmo, ele não é moletim, ele é moletom. Aí fica de 15 reais, né? P, M, G, 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 fica de 15 reais. Ele tem muitas variedades assim, ó, de estampa, de cores. Aí esse aqui é o escamado, que fica de 17 reais, né? É porque é com variedades de estampa, viu gente, ó. Aí trabalha também com as calças. A calça fica de quanto? 18. 18 reais, masculina. Ela é escamada também, né? Gente, a calça é feminina, eu pensei que era masculina, mas como ele trabalha mais com masculina, eu pensei, mas é feminina. Certo? Isso aqui é as calças femininas, fica de 18 reais. Calça feminina, escamada, né? Fica com bolso. Veste que tamanho elas? PMG. P, M, G, variedade de cores também? Variedade de cores. Aí ele também trabalha com camisas. As camisas ficam de quanto? 10. 10 reais, ó gente, como tá bom o preço. 10 reais, qualquer camisa é 10? Qualquer camisa é 10. Tanto lisa, como elas assim, né? Fica todas de 10 reais. Ela é em algodão, né? Algodão. Olha gente, toda de algodão, as peças dela é bem feitinha, viu, ó. Toda bem arrumada as peças dele. E fica de apenas 10 reais, viu? 10 reais, qualquer uma fica de 10 reais. E aqui é o moletom, que é de 15. Olha só com quanta variedade de estampa ele tem. E fica de apenas 10 reais em algodão. Vamos ver que ele tem muitas novidades aqui de camisa, ó. 10 reais também as estampadas, ó. Essa daqui é malha-lelha, né? As estampadas... As estampadas é malha-lelha, de 10 reais. E as outras ali que eu mostrei, essas aqui, são em algodão. De 10 reais também essas, viu? Que são em algodão essas. Só é malha-lelha. Essas daqui, que é a estampada, é 10 reais. Bechame PMG. PMG. Aqui é o moletom, né? O moletom. Moletom do exército, ó, gente. Que fica de 15, né? 15 reais, que é o moletom original. PMG e GG. PMG e GG. Olha, gente, ele tem muita variedade de cores, tá vendo? De estampa, ó. Dos moletom. Muita variedade aqui pra moda masculina tá ótimo. Eu vou deixar aqui o contato dele. Tudo certinho aqui pra vocês, ó. Aqui é a Gangue X, camisaria, shorts e calça moletom. Logline, tá certo? Aqui é o chagandeles, arroba Gangue X oficial. Sigam ele lá também. Ele sempre tá postando novidade. Zap de venda, 819-9186-6054. Setor vermelho do Modo Centro. Rua G, Box 65. Certo? Aí ele fica também na Marte Moda. Na Rua C, Loja 57. A Marte Moda é um polozinho que tem no centro de Santa Cruz, né? E aqui no Modo Centro de Santa Cruz, ele fica no setor vermelho. Rua G, Box 65. Então, entre em contato com ele, gente. E garanto já de vocês. Vocês entreguem quem? Discussões? Discussões. No momento, ele só entrega em excursões. Faz transportadora também? Dependendo da quantidade, ele entrega também na transportadora. Mas ele faz mais excursão. A partir de quantas peças na excursão? A partir de 20 peças, ele já entrega, viu, gente? Então, entre em contato com ele e garanto já de vocês, tá? Ótimo aqui os preços. Muito bom mesmo. Ele é de confiança. Pode comprar. A mercadoria chega tudo certinha. Estamos aqui, ó. Na Live Fitness. Vamos mostrar aqui muitas variedades, valores. Com preço bem acessível aqui pra vocês. Olha só, gente. Vamos começar por aqui, conferindo, ó. Ele trabalha assim com o conjuntinho fitness, ó. Que é a camiseta com o chofe, né? Que ele fica de apenas 20 reais o conjuntinho, viu, gente? Investe no tamanho M, investe no tamanho G também, ó. Muito boa a mercadoria dele. Bem feitinha. E tá linda, né, gente? Aí pra fitness. Vocês têm variedade de cores do conjuntinho também? Tem várias cores. Várias cores ele também tem, viu, gente? Tá lindo. Olha só que arraso. Tá o fitness. Aí ele também trabalha com calças 3D, gente. De apenas 20 reais. Tá? Muito barato. Calças 3D por apenas 20 reais, tá? Ótimo. Preço bem acessível. E ele também tem um tamanho M e tamanho G. Aí ele também tem calças em suplex. Que fica de 10 reais. Tem ela assim, ó. Lisa. E também tem ela com essas telinhas de um lado, ó. Com tela de lado. Com essas telas aqui embaixo. Também ela tem esse outro modelo. Variedade de cores. E por apenas 10 reais. 10 reais já é o valor de atacado? Valor de atacado. A partir de quantas peças? Cinco peças. A partir de cinco peças já é o atacado, viu, gente? Muita mercadoria barata. Também o tamanho M e o tamanho G. Tanto as calças 3G quanto as suplex também. Veste o tamanho M e veste o tamanho G, né? Vamos conferir aqui que tem mais variedade, viu, gente? Aí ele também tem assim, que é o croppedzinho. Croppedzinho com a calça Capri. Fica de quanto ela assim, o conjuntinho? De 20 reais. 20 reais também, tá? Ótimo, ó. Muito bom. Tem ele em short e tem ele assim, né? Calça. Em calça. Também o tamanho M e o tamanho G, ó. Muito boa a espécie dele, ó. Com esse frisado aqui, muito bom. Aí ele também tem o macacão com bojo. 3D também. Esse aqui é 3G, né? 3G. 3G. Macacão 3G. Com bojo. 35 reais, ó. Pra você estar vendo. Veste o tamanho M e o tamanho G. Tamanho M. Tamanho M só, olha, gente. Pra você estar vendo o bojo dele por trás, ó. Muita gente me pedindo pra ver por trás, ó. Ele é todo embutido por trás, tá vendo? Ó. Todo embutido por trás. Você nem vê ele. Ele fica todo embutidozinho. Muito bom. Tá? Ótimo o preço. E esse valor aqui de 35 reais. Macacão 3G. Tá muito bom. Aí ele também tem essas outras cores. Que é aquele conjuntinho que eu mostrei. De 20 reais. Tamanho M e tamanho G, ó. Aqui essa parte, ele é um tecido muito bom, ó. Fica aqui nesse frisadozinho. Muito bom. E apenas 20 reais esse. Aí ele trabalhou com muitas outras variedades. Que vamos mostrar aqui pra vocês, certo? Ele também tem um shortinho saia. O shortinho saia fica de quanto? 10 reais. 10 reais, ó, gente. Shortinho saia. Em suplex. Suplex. Tamanho M e G. Tamanho M e o tamanho G. Ele também tem o plus size, né? Que é esse rosinha aqui. Isso. Ele veste que tamanho? Ele veste do 44 ao 48. Do 44 ao 48, ó, gente. Veste esse tamanho plus size. Ele fica de quanto? No atacado 8,50. No atacado fica de 8,50 o plus size, ó. Muito bom. 8,50 no atacado. Tem esse outro também, hein? Esse aqui fica de quanto? 7,50. 7,50. Aí veste o tamanho M e o tamanho G. O azul. 7,50. Aí tem camisetinha, né? Tem camiseta também. PM, G e GG. 10 reais. Certo. PM, G e GG. 10 reais. Que tecido é ela? Ele é o furadinho. Furadinho. Tecido furadinho. Aí essas também? Também. 10 reais. 10 reais também. A gente tem ela de manguinha. E tem ela regata. De 10 reais. Tecido furadinho. Furadinho. Muito bom. Aí veste que tamanho elas? Tem o PM, G e GG. Tem PM, G e GG. As camisetas e as blusinhas de manga. Aí tem muitas variedades assim, ó. Gente, de estampas, de cores, certo? Aqui é bem opcional para os clientes, ó. Ele trabalha com muitas dessas variedades, ó. Tá vendo? As camisetas desse tecido furadinho, ó. É um tecido bom, viu gente? Muito bom, ó. Não fica aquele furadinho transparente, não. Fica um furadinho bem... Peça boa mesmo, as peças dele. Muito boa. Eu vou deixar aqui o contato dele, né? Zap de venda, a partir de quantas peças ele entrega. Aqui, ó, gente. Ele fica no Setor Branco do Modo 100. Box 90, Rua E. Zap de venda é 819-9484-8990. E ele tem o Instagram, vocês sigam ele lá também, a Uzi Live Fitness, né? Fitness. Aí ele entrega também em excursões. Faz excursão, correu, deixa eu ver, hein? Faz, faz. Olha que bom, ele faz correu, viu gente? Correu, excursões, transportadora. A partir de quantas peças? Cinco peças, transportadora. Que bom, a partir de cinco peças ele entrega, correu, excursões e transportadoras, gente. Então tá ótimo. Vocês estão entrando em contato com ele pra garantir a de vocês. As peças tá boas, baratas. E ele entrega pra todo o Brasil, através de correu, excursões e transportadoras. A partir de cinco peças, tá muito bom. Ele é surto de confiança. Sua mercadoria vai chegar tudo certinho. Entra em contato com ele e fala que vai através do nosso canal. Pessoal, a gente está aqui no bolso da nossa amiga. Como é o nome da loja, amiga? É... Na lane, né? Cama, mesa e banho. Então vamos conferir, olha. Ela trabalha com esses conjuntos assim, que é o forro de cama, né amiga? Com a fronha de solteiro. Desenho lindo. Fica de quanto, amiga, eles? Doze reais. Doze reais, gente. Tanto pra menina, quanto pra menina. Variedades em cores, ela também tem, né amiga? E fica de apenas doze reais. Que tecido é, amiga, ele? Poliésico, com algodão. Em poliésico, com algodão, gente. As peças dela é bem feitinhas, ó. As fronhas dela... É vocês mesmo que fabricam, amiga? É, eu mesmo. Olha, gente. É ela mesmo que fabrica. Também tem a fronha. Certo. Ela também tem só a fronha, né amiga? É. A gente vai mostrar aqui tudo que ela tem pra vocês. Ela trabalha também assim, com essas capas. Lençol de elástico. Fica de quanto, amigo, lençol de elástico? Doze reais. Doze reais de casal, gente. Tem estampado, tem liso. E fica de apenas doze reais de casal. Pra que cama é, amiga, esse? Pra cama box. Cama box. Por apenas... Doze reais. Doze reais. E também é paulias com algodão. Paulias com algodão também, viu? Aí ela trabalha também assim, ó. Com os conjuntos, né amiga? De casal. Que é duas fronhas, ó. Pra você estar vendo, duas fronhas. Com o lençol. Pra cama box normal. Pra cama box normal. Fica de quanto, amiga, ele? Dezoito reais. Dezoito reais, gente. Cama box normal de casal. De apenas dezoito reais, ó. Que lindo, ó. Cada estampa linda. Olha esse, como tá um arraso. Tá bem lindo esse aqui, olha. Tem verdinho, né amiga? Olha o azul, como tá um show. Que lindo. Aí é assim, ó. Vem a fronhinha e a parte de cima combinando com o forno. Como fica lindo. Só a fronha. Aí ela também trabalha só com a fronha, né amiga? Pra sete reais o pazinho. Sete reais o pazinho. Olha, gente. Sete reais o pazinho. Assim, ó. Vem. Fica por sete reais, ó. Vem o pazinho, viu? Tem variedade de cores também, ela. Com quanta coisa linda. Olha. Muito bom e barato. O polieste e algodão, né amiga? Polieste com algodão. Olha só, com quantas variedades que ela tem de cores. Esse aqui é o de casal, né amiga? É, de casal. Os de casal, gente. Ó que lindo eles, ó. Tudo vem bem embaladinho. Tudo bem caprichoso. As coisas dela, viu? Ó que lindo. Que arraso. Olha só, gente. Que lindo. Tem mais estampa. Tem mais estampa, ó. Pra criança, né? Os infantis, né? Assim, solteiro. Olha só, assim também. Ó que lindo. Isso aqui é o de solteiro, né? É muito variedade, né gente? E aqui só é fronha, ó. Com quanta estampa de fronha. Tem lisa. Estampada, ó. Que linda ela. As variedades de cores. Aqui tá ótima. Aqui é mercadoria boa e barata. Pra vocês comprarem aí. Pra cama, mesa e banho. Tem muita gente me pedindo. Pra eu mostrar aqui no Modo 100. E eu vim aqui trazer ela. Pra mostrar a mercadoria dela. Tá muito bom os preços. Tem variedade de estampa também. E cores de lençol de elástico, né? Que a gente mostrou os valores pra vocês, certo? Vou deixar os apps de venda dela tudo certinho aqui pra vocês. Olha só, gente. Aqui é o cartãozinho. Aqui, viu? Da Alana Confecções. Jogos de lençóis de fronha, certo? Moda 100 de Santa Cruz. Setor Branco. Rua H. Box 98. Próximo aos banheiros só é menino. O zap de venda dela é esse aqui, ó. 819-9138-5491. Entre em contato com ela. Faça suas compras. A mercadoria dela tá boa e barata. Porque elas são as próprias fabricantes, certo? Diretamente da fábrica. Vocês estão levando a mercadoria pro saco expressinho. Ela entrega em que, amiga? Vocês entregam nas excursões. Excursões transportadoras. Faz correios. Só não faz correios. Excursões e transportadoras. A partir de quantas peças, amiga? Parte de 50. Parte de 50 peças. Ela já entrega, viu, gente? Olha, gente. Ela falou que é a parte de 50. Mas vocês entram em contato com ela. Ela diz que combina direitinho pra quem tá iniciando, né? Um tantinho que também dê pra ela levar até as excursões, certo? Vocês entram em contato com ela. Conversam com ela. Vai dar tudo certo, tá bom? Entram em contato com ela. A mercadoria dela é ótima. Ela é a própria fabricante. Vale super a pena. Super de confiança vocês comprarem. E já garantir a vocês. Colocar aí na loja de vocês, tá? Ótimo preço. Muito bom mesmo. A masculina. Encontrei camiseta de estímulo. Tá sendo muito bebida. Amiga, fica de quanto as camisetas? Camiseta é 22, sabe? Fica por 20. Fica, né, amiga? 22, fica por 20 no atacado, né? E essas outras de manga longa? 23, fica por mais 2. 23, fica por 22. Elas acham que tamanho? Essa é a tradição, ela tem um G. Tamanho G só, né? Essas camisetas também me falam? É 20. 20. Vai de noel, vai cada um. Vai 19. E os conjuntinhos infantis, fica de quanto? Conjuntinhos é 17, 16. 16. 12. Certo. E o short? É 20. 20 reais o short. Ah, ela também tem assim. Você come o valor daquelas outras? 23. 23, né? E essa, amiga? Essa é 22. Essa é 22. Vem me mostrar aqui, amigos. O que é essa? É o meu preço. 22 também? 22 reais. Qual que é uma 22 dessas? É a G. É a G. A P fica de 20 e a G fica de 22, né? É. Olha, gente, camisas de time, que era muito pedida aqui no canal. Então, eu encontrei aqui esse box, tem muita variedade, vou deixar o zap. Vocês entreguem o que? Excussões? É. Vocês entreguem tudo, né? É. É do jeito que você quiser, né? O chequeimando. Faz correu também? É, também. Eu chequei. Ele tá na compra, entendeu? É verdade. Comprou, entrega, né? Exatamente. Com certeza. Então, tá ótimo. Ele vai entrega pra todo o Brasil, né? Correto. Então, entre em contato com ele, gente. E garantindo de vocês, tá? Ótimo. Muita variedade. Bom, eu encontrei aqui. Mosquiteiro, né? Mosquiteiro de São... Lázaro aqui é uma loja de um box. Ela trabalha com variedade. Amiga, esse mosquiteiro, esse aqui, como é o nome mesmo? É Voto Mundo. Como? O artigo é Voto Mundo. Voto Mundo. O nome do tecido é Voto Mundo. Ele fica de quanto? De 20 reais. De 20 reais, né? É de casal, ele? Casal. Casal. Aí tem o de renda. O de renda fica de quanto? Dezoito. Dezoito reais. O de renda, ele é casal também? Casal do mundo. Casal também. A gente fica de 18 reais, viu? Casal de renda. Aí vamos mostrar que ele tem muita variedade de mosquiteiro, né? Aí esse outro aqui fica de quanto? Esse aqui é de 30 reais, que é pra breliche, ou o quê? Ou pra cama king, ou cama box, ou breliche. Aí fica de 30 reais ele, que é esse aqui. Aí vocês também tem um de 10, é? O de 10 reais é o de ló, é? Ela também tem de 10 reais, também, que é em ló. Renda fica de 18. Esse outro aqui fica de 20. Tem um de 30, que é pra breliche, cama box king. E tem um de ló, que fica de 10 reais, ó. Quais são de ló, amiga? É esses, hein? Ah, esse azul, ó. Ó, gente, esse aqui é o de ló. Esse aqui fica de 10 reais. Também é de casal? Também. Eu vou deixar aqui o zap de vendas deles, pra vocês que estão entrando em contato. Vocês se entregam em discussão? A partir de quantas peças? A partir de quantos quiser, a partir de 10. Faz em transportadora também? É, é. Não, aqui só em excursão. Excursões, só que vinha pro modo centro mesmo, né? É, só. Pronto, entra em contato aqui com eles, viu, gente? Dá um print aí no cartãozinho deles, entra em contato, tá ótimo aqui o preço. Sim. Obrigado.